Nesse processo de criar a linha de partição do molde, nem sempre o assistente do SOLIDWORKS vai criar corretamente a linha de partição. Então, por isso, em alguns casos, nós teremos que criar a linha de partição manualmente. Nós vamos ver agora quais são as ferramentas ou as opções que nós podemos utilizar para criar essa linha de partição manualmente e vamos criar a linha de partição, propriamente dizendo. Então, mais uma vez aqui, vamos criar a linha de partição rapidamente. Entrando aqui no comando de linha de partição, selecionando o plano aqui que vai definir a direção de extração, vou mudar a direção, clicar no botão análise de inclinação e veja aí que nós temos a nossa linha de partição criada automaticamente. E o resultado disso é que ele já selecionou automaticamente todo o contorno do produto, como vocês podem ver. Aqui bastaria eu clicar em OK e a linha de partição estaria criada. Vamos conhecer agora algumas ferramentas para criar a linha de partição manualmente. E por que nós vamos fazer isso? Vocês viram que no método de criação automático, o SOLIDWORKS conseguiu selecionar todo o contorno do produto e traçar a linha de partição corretamente. Mas nem sempre, de acordo com a geometria do produto, ele vai conseguir fazer isso. Então, nós vamos ter que traçar essa linha de fechamento pelo método mais manual. Então, vamos editar este recurso que nós aplicamos aqui de linha de partição, clicando sobre ele aqui na nave de projetos com o botão direito e vindo aqui até editar recurso. E notem que aqui na barra de propriedades, descendo a barra de rolagem, nós temos aqui uma outra região. Eu vou selecionar aqui todas essas arestas que ele selecionou. Veja que aqui tem todas as arestas que ele selecionou ao redor do produto. Então, com o botão SHIFT pressionado, eu clico na primeira, desço a barra, clico na última e pressiono DELETE. Veja que ele removeu a seleção de tudo. Então, com esta caixa selecionada, eu posso começar a selecionar as arestas que vão compor a linha de partição. Veja só, vou começar por aqui. Ao passo que eu clico na primeira, veja que eu tenho aqui algumas ferramentas. Então, esta primeira ferramenta, ela adiciona as arestas. Veja que nós temos uma seta aqui e, ao passo que eu vou clicando, ela vai selecionando a aresta na direção da seta. Esta outra aqui, ela muda a direção da seta, ou seja, muda a direção que nós vamos selecionar a linha de partição. Então, vejam só, eu vou mudando aqui a direção da seta. E com o óculos, ele vai posicionando para mim de uma melhor maneira, para que eu possa visualizar melhor a linha de partição. Então, veja, eu vou aplicar novamente e, se o óculos aqui estiver selecionado, ele vem aproximando para mim da forma correta. Nós ainda temos aqui o botão de desfazer. Vejam só, se eu clico sobre o botão de desfazer, ele desfaz a última que eu fiz. Se eu clico sobre o botão de refazer, ele refaz. Vamos agora, então, criar a linha de partição manualmente. Então, eu vou selecionar aqui uma primeira aresta, que eu sei que compõe a minha linha de partição. Vejam só, já tenho aqui acesso às ferramentas. Vou deixar o óculos aqui habilitado, como vocês podem ver, e vou ir adicionando aqui com a ferramenta da setinha. Vejam só, adicionei essa, essa. Agora, vou rotacionar o produto aqui, para que eu possa ver o outro lado, ver se ele está vindo para... Selecionando a aresta certa. Vou aqui adicionando, adicionando, adicionando. Vejam só, adiciono, adiciono, adiciono. E vou fazendo isso aí em todo o contorno do produto. Também é uma forma que não é difícil para traçar a linha de partição. Vejam só. Está quase terminando. Prontinho. Ao passo que eu termino o processo, pode ver que aqui as ferramentas na parte de propriedade somem. E aí, então, basta eu confirmar, clicando aqui em OK, e a linha de partição foi criada. Mas, dessa vez, pelo método manual. Bom, é a linha de partição que vai definir o que é macho, o que é matriz, ou o que é núcleo, o que é cavidade. Eu digo a vocês para prestarem bastante atenção quando forem traçar essa linha de partição, porque se vocês traçarem errado, isso vai afetar diretamente na extração do produto. Isso porque, traçando ela errado, pode ser que vocês deixem alguma região negativa, ou para o macho, ou para a matriz, ou para o núcleo, ou para a cavidade, e isso fará com que o produto tenha uma dificuldade de extração. Então, vamos lá.